A MNES é uma empresa familiar formada por três famílias, Morioca, Nagahama e Chimizu. A nossa família Morioca tem tradição na agricultura e eu sou a quarta geração desde o meu bisavô e hoje estamos com uma gama de produtos diversificados. A uva Pilar Moscato foi desenvolvida por uma polinização cruzada de duas variedades que deu a característica de doçura, crocância. Foram sete anos de pesquisa para se ter um domínio do manejo, adubações certas conforme necessidade da uva, o raleio, os biológicos na hora certa para trazer e levar segurança alimentar, um produto de excelência. Prezamos três princípios, o tamanho, a crocância e a doçura, além dela ser uma uva sem semente. Por isso, consideramos a uva Pilar Moscato a primeira e única uva gourmet do Brasil. O manejo de colheita da uva Pilar Moscato é feita por medição de BRICS, o índice de açúcar dentro de cada barra. Para garantir qualidade e uniformidade para o nosso consumidor final, fazemos a análise de cacho por cacho para ser embalada e classificada. O supermercado Zona Sul é um grande parceiro do Grupo MNS e da cooperativa APPC, pois cuidam com muito carinho a uva e compartilham os mesmos ideais que seria chegar a um produto de excelência e qualidade para o consumidor final.